A Gol Linhas Aéreas reinaugurou uma das rotas mais tradicionais entre Brasil e Estados Unidos, a rota para Miami. Com quatro voos semanais agora, a Gol está de volta a este circuito, também com voos internacionais para os Estados Unidos. Acompanhe um pouco dessa decolagem e também da Caminho. E para você que gosta de dicas de viagens, turismo e muito mais, acompanhe aqui o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de vídeos e em breve mais novidades aqui no nosso canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri